O menino sabe ler um contrato de 12 páginas, eu assinei dezenas de contrato na minha vida, eu não sei ler contrato até hoje, eu sempre peço pro advogado. Aí ele mesmo diz que o advogado viu o contrato depois de um mês, e aí é um contrato que não é de mão dupla, só você paga a multa e eu não preciso te pagar a multa, ponto. Mas o mais impressionante, gente, pra eu não me alongar muito, ele coloca um áudio do pai, pasmem, ele coloca um áudio do pai, falando que ama ele, que tá com saudade dele do dia 26 do 6. E pasmem, esse áudio não é pra ele, se liga. Boa noite, caro, eu sei que você tá dormindo, e aí, como é que vai aí, tudo bem com vocês aí? Então, olha, muita saudade de você, cara. Tá doido, faz saudade demais. Apesar da confusão que tá tendo aí, mas nunca deixo de amar você e seu pai, sua mãe e as crianças e seu irmão. Então, gente, o áudio colocado na matéria não foi pro Alan, foi pro Carlinhos, mas na matéria não tinha o Boa Noite Carlinhos, só tinha o que interessava. Então, acho que por essa aqui já podemos... Não precisamos nem falar da placa que ele não citou, né? Que tá o nome dele, não precisamos falar do 5 mil do Luciano Huck, que também não foi citado, que ele pegou. Não precisamos falar de nada. Agora, se a vantagem dele é achar que eu aliciei, basta ele provar. E eu tô tranquilo que eu sei que eu não aliciei, ninguém aliciou nada. Se a intenção dele é tentar os 5 milhões e 200, o menino, boa sorte com o aliciamento, com a revisão de os 5 milhões e 200. A gente só quer que o menino estude, ganhe o dinheiro dele e seja feliz, que parece que ele não tava sendo. Valeu? Boa noite a todos. Beijo. E aí, a data aí, seu Falcão, que eu tive a derradeira conversa com ele. Foi isso aí, seu Falcão, nunca mais falei com esse cara, nunca mais.